Olá meus amigos, tá eu aqui minha sobrinha aqui, ela tá com medo de cair dessa pedra Olha o U, o U de uva U de uva lá, U de uva lá É, ela achou o U de uva, ela tá sendo alfabetizada Qual escola que você estuda? Maria Aparecida Batista Ó, qual que é o nome do seu professor? Claudinei Claudinei, ó, só um... Claudinei, eu não, Claudineio Claudinei? Claudinei Claudinei Claudinei, é a Claudinei, professora dela Você tá de que sede? Hum, segundo período Segundo período? É Você já sabe ali, já escreveu então? Não, eu só escrevi ali Ela olhou ali assim Eu só escrevi dedo D com E, D D com D, D E ela viu aquele negócio lá, já identificou que é o U Mas pode ser o V também Por quê? É, caça outra letra então, no meio daquela árvore ali Qual? Tem mais letra ali, né? Não Ah, tem um V em cima do U É É, gente, então estamos aqui, ó Curtindo aqui Eu vou mostrar esse vídeo Outro V Outro V Outro V Outro V Outro V Aqui? Ali, ó Ah, lá na frente Ah, é, né? Tá Isso aqui é um pé de coco Olha pra você como é que é bonito Pé de coco E ali embaixo Tem mais banana É pato Essa pedra Se cair dela Sobra nem osso Quebra tudo Tchau 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 Tchau